Requebra 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 sim, pode falar, pode rir de mim Requebra 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 sim, pode falar, pode rir de mim Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa agita a cidade, pois é carnaval Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa agita a cidade, pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive se o seu sentimento não admitir Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive se o seu sentimento não admitir Pode requebrar, pode requebrar Requebra 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 sim, pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Até o chão, vai! Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Bora dançar com pele morena Vambora requebrar Vambora requebrar